Boa pessoal, bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal e hoje temos aqui uma estreiazinha, vamos começar a jogar The Walking Dead da Telltale Series. Sim, eu sei, é um jogo boeda antigo, é um jogo que já há muitos de gente trouxe para o YouTube, mas querem saber uma cena boeda importante, é um jogo que me está a apetecer jogar, ok? Eu estou a voltar a ver The Walking Dead, me grudei muito novamente na série, como dizem os brasileiros, neste caso o que eu quero dizer é que me colei novamente muito à série, estou mesmo a ver aquilo com bastante interesse e acho que The Walking Dead aqui da Telltale Series é juntar o útil ao agradável, é juntar um estilo de jogo que eu gosto com uma série nova no canal, não vamos perder ainda mais tempo, vamos começar então aqui a nossa história, eu vou pôr o tipo, o padrão que é o normal, as configurações de jogo padrão e vamos jogar o episódio 1 que nunca jogámos, por isso um novo dia, vamos lá, siga. Melhotes, tu entusiasmado, confesso tu entusiasmado, vamos lá vir, esta série de jogos, as coisas as pessoas fazem, isto já sabem, estarei contado de acordo com aquilo que nós fazemos, e essa parte eu já sabia, Telltale Games apresenta, em associação com Skybound Entertainment, The Walking is dead, vamos lá, vamos lá, um novo dia, ok, siga, vamos ver o que é que este novo dia nos reserva, já reserva-nos, tipo, uma prisão, um gajo preso, será que somos nós, estamos presos, ui, um bocado de frio, parece-me que sim, parece-me que sim, que somos nós, não? E aí, balhotes, what the hell, parem aí, esqueci-me de pôr as legendas, não me acredito, gráficos, será que, não, jogabilidade, ligado, balhotes, ligado, aplicar, siga, deixa lá ver se a hora já aparece, resumir jogo, peço imensa desculpa, porquê que diz isso, já, basicamente ele perguntou que achava que não tínhamos sido nós, que nós não fazia, não tínhamos cometido o que é que fosse, e agora eu não percebi, aí balhotes, eu não percebi o que é que coisa, deixa-me, vou escolher a sorte, e o que você diz? ocoizando deixa lá ver o que é que ele diz, o que é que ele acha O que você acha? Estou feliz que eu escolhi a lei e não a ordem. Um grande descanso como esse. Mesmo se ele fosse inocente. Muita coisa que aconteceu não pode nunca ser feito. Algumas coisas parecem importante para você? Tudo. Mas essa caixa nunca seca. Sit na sala e preguntei muito a atenção e você vai te levar louco. Eu tenho um filho na UGA. Você ensinou a lei? O anjo está tipo a meter a conversa é isso? Vamos dizer que sim. Eu não sei se você não me encontrou a mulher correta. Ou ela casou cara errada. Também pode ser. Ou ela casou cara errada. Também pode ser. Ou ela casou cara errada. Também pode ser. Eu estou conduzindo esse homem de uma vez. Ele era o pior. Ele não ia parar de continuar. Mas ele não deu a minha resposta balhotos. WTF? E que tal olhares para a frente não? É que eu acho que isso não vai resultar muito bem. Estás olhar para trás. Ele começa a chorar por sua mãe. 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 É tudo um grande erro. Não foi eu. Foi ele? Então ele fez isso? Eles cortaram o f***** red-handado. Estabando a sua filha e cortando-a-la. Quando os garotos vieram pela porta. Ele está no meu carro. Criando o morto que não foi ele. Eu acho que ele acreditava em ele mesmo. Isso vai para mostrar. As pessoas vão se arrasar quando creem que a sua vida está terminada. Eu tenho outro bom para você. Quando você se desprezasse em casa. É claro que você diz isso. Oh s*****. Oh Deus. Pronto. Já está. Eu disse que ia dar as negras. Eu disse tipo. Vem olhar para trás. WTF? Olha para a frente. E este é mesmo balhote. E este é mesmo balhote. E eu avisei que isto iria dar as negras. Jesus. WTF? Balhotos. Já estão ali zonas? Oh Deus. Jesus. Tão oito. Oh Deus. Tão oito. Eu dei que se lhe deu de uma perna. Ui está ali o gajo Está morto esquece está morto Rebenta com isso Ok arrasta te siga Isto tem uma jogabilidade um bocado diferente do do batman ok Aqui basicamente precisamos de muito mais controles Nós controlamos basicamente o movimento da personagem Mesmo durante algumas das cutscenes Ok vamos lá Mover em redor do carro Estão a ver ali a cena sempre para apontar Basicamente é Coisa de ação Ok está aqui uma caçadeira Então apanhas a arma não? Apenhas isso Venha moço Ok O 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 Oficial? E aí, a puta, sei que tenho que andar sempre que isto de um lado para o outro. Que já está! Pois, ó! Olha, ó a Officer! Iá, Iá, não te pires não! E aí, a sério que já morri? Acho que não era suposto isto acontecer pessoal Não era suposto isto acontecer Logo no primeiro episódio Ele ia morrer, lindo Épico Ai officer, diz ele Pega na arma Pega na arma o animal Ai a sério Are you fucking kidding me Tu consegues se atrapalhão deixar que ir as chaves e ainda deixar que ir o coisa O cara deixa que ir as chaves e ainda deixa que ir o cartucho What the fuck meu Grande animal Jesus, coitado, matamos o homem O homem era do bem Jesus Está ali uma miúda O que é isso? Está ali uma miúda Help Go get someone There's been a shooting What the fuck Oh my fucking god Point no andamento, moço Ei, é sério meu Oh my fucking god Melhor, tu assim vais morrer rápido É certinho Este gajo assim vai morrer rápido Meu gajo É bué, te atrapalhou Meu What the fuck Ah, mas já está tudo morto É isso? De repente aquilo estava bué Da gente O gajo caiu outra vez Meu Ok, está lesionado numa perna Mas porra meu É a tua vida Run for your life Ai não te vires não O que já vais ver Tira-te, tira-te Oh my fucking god Jesus O que é isso? Não era aqui que estava a miúda O que é isso? Eles vão ser atiridos para os tirs Menos mal Que alivio não é? Memo Bem, vamos lá ver ali a casa Se não tiver, procuramos Não Tenta lá abrir Mas está ali uma casa de ar de árvore Porquê que não vais ali? A miúda de certeza está ali em cima Hello Hello There's something going on Abra Consegues? Yeah, consegues Coming in Don't shoot, ok? Ok, ok Ninguém vai atirar Entra lá aí Jesus Cada vez que fizer uma cena Vai carregar o jogo Hello I'm not an intruder Ah, nem nada I'm one of them Jesus These people might need more help than I do What the fuck is happening here? Livro de colorir, ok Tá certo Jesus, vamos lá Ui, sangue Pegadas Maybe there's something on there Deixa eu lá ver Clementine, ok Clementine, ok Message 2 Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 What? Que que aconteceu, Malta? Clementine, baby If you can hear this Call the police Jesus Já está um tumulto lá, mesmo Nós te amamos Nós te amamos Nós te amamos Nós te amamos Oh my god Daddy? I'm not your daddy Girl Deixa eu lá ver aqui Ui Um rádio? Fixo Bom, encontrei o rádio à primeira You need to be quiet Vou perguntar se ela está bem, ok Ok? Are you ok? I'm ok They tried to get me But I'm hiding until my parents come home Yeah, fazes bem, estás escondido Vamos tipo manter um bocadinho de conversa What's your name? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee How old are you? 8 8 And you all alone? Yes I don't know where anybody is How old are you? I'm 37 Ok Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra They're in Savannah, I think Where are the boats? Estão os barcos, não é? Vamos perguntar se ela está segura Are you safe? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart Yeah See? Can you see me? I can see you through the window Oh fuck! A sério? É a Sandra de certeza? Está feia como tu de balhotos! Larga-me moça! Pumba! Oh my fucking god! Este gajo não existe, meu! Sai daqui! Este gajo não existe, meu! Pumba! Sai daqui! É muito mau, meu! O gajo é guede atrapalhou, meu! Sai daqui moça! Sai daqui! Pira-te! 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 Dá cá o martelo! Dá cá! Pimba! Pumba! 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 Está quieta! Jesus, balhotos! Enfrentar a miúda é um bocado de coisa, mas está tudo! Oh my fucking god! Que início mais épico, meu! Man! Fica ao lado! Que fim de vez em deus? Deu que ser! Me Ingor Carrera... Quase! Estou, estávamos, meu! Estava ouvindo rocando... Com 함께! tudo por você por isso? sim, eu quero que os meus pais virem de casa agora eu acho que isso pode ser um pouco tempo Jesus pessoal, que início mais manhoso oh meu Deus, e o gajo já foi até atrapalhou-me o gajo já por duas vezes ou três que ia morrer à custa de se atrapalhar-me o que devemos fazer agora? procurar por ajuda antes claro que escolhi a segurança da luz do dia, abelhotos mas estou mais amaluz fique perto, Clementine, eu salvo-te bem pessoal, vamos ficar por aqui é o primeiro episódio aqui da série o que é que vai acontecer, malta? este jogo vai ser série diária todos os dias vai sair um vídeo de The Walking Dead eu não sei é se vou meter às 18 ou se vou meter às 12 e 30 se calhar vou fazer deste vídeo diário às 18 e às 12 e 30 sai o outro vídeo random uma cena assim é capaz para mim parece-me ser a melhor solução qualquer das maneiras conto com o vosso feedback aí nos comentários a dizer o que é que acham muito honestamente adorei adorei mesmo este início de jogo fantástico está diferente do Batman apesar deste ser mais antigo o Batman acho que este está em termos de jogabilidade mais completo que o Batman tenho pena do Batman não ser tanto assim mas muito bom realmente os jogos da Telltale são muito bons dão imenso prazer a jogar e lá está, misturar The Walking Dead que é brutal com este estilo de jogo para mim é realmente uma mistura uma mistura fantástica e imperdível eu espero mesmo honestamente que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o like a apoiar e já sabem malta vemos-nos num próximo vídeo ou numa próxima live como sempre Zero Out E aí E aí E aí E aí E aí E aí